Boa tarde a todas e todos. Damos início agora à solenidade de entrega do termo de posse do Presidente da República ao Arquivo Nacional. Em nome do Arquivo Nacional, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, agradecemos a presença do Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal e do Congresso Nacional do Brasil, Sr. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Passamos a palavra para a Diretora-Geral do Arquivo Nacional, Sra. Neide de Sorte. Sr. Secretário-Geral da Mesa, é com muita alegria que o Arquivo Nacional recebe o termo de posse do Excelentíssimo Sr. Presidente da República. Esse documento, ele simboliza a vontade, os votos de milhões de brasileiros, e ele tem um outro simbolismo importante para o Arquivo Nacional, que é a custódia de documentos importantes da República, importantes da história do país, sendo recebido pelo Arquivo Nacional, que tem como missão custodiar essa documentação. A palavra agora é o Secretário-Geral da Mesa, Sr. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Muito obrigado. Bom, na verdade, eu quero fazer um registro muito simples, cumprimentando inicialmente a todos os servidores do Arquivo Nacional, em nome do Diretor-Geral, Toraneide. O motivo dessa breve visita e o motivo que ela seja feita pessoalmente, e não simplesmente o envio pelo correio, é porque o termo de posse do Presidente da República, como a senhora muito bem falou, ele representa a essência da nossa democracia. A alternância de poder, seja para que lado for, sem nenhum tipo de juízo ideológico. Ela representa a vontade popular corporificada num documento. É um documento que é assinado na sessão solene do Congresso Nacional, com todos os poderes reunidos, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara, o Presidente Supremo, o Procurador-Geral da República e outras eventuais autoridades presentes. No caso aqui, tivemos o primeiro secretário e o primeiro vice-presidente da Câmara compondo essa mesa da sessão solene. E esse documento, ele é assinado em cinco vias. Uma via via com o Palácio do Planalto, uma outra com o Supremo Tribunal Federal, duas outras com o Poder Legislativo, uma com a Câmara e outra com o Senado. E, finalmente, a via do Arquivo Nacional, que é nosso repositório oficial de documentos públicos, de cunho histórico, de cunho com valor que vai além do meramente administrativo. E o motivo dessa entrega que está sendo feita hoje não é casual. A última entrega do termo de posto do Presidente da República foi feita no dia 6 de outubro de 2016. Foi a posto do presidente Michel Temer, após a deposição da presidente Dilma Rousseff. E, atualmente, estamos hoje, no dia 3 de outubro, o dia da semana do aniversário da Constituição, dia 5 de outubro. E temos a satisfação, então, de passar as mãos do Arquivo Nacional para fins históricos, para fins e registros. Sobretudo, reconhecendo o valor e a importância do Arquivo Nacional. E, como uma pequena homenagem do Congresso Nacional, a relevância do papel que vamos desempenhar aqui para a história do Brasil. E, nesse caso, em particular, da história da nossa democracia. Bom, nos damos, então, a mesa, onde o secretário-geral entregará o termo de posse à diretora-geral do Arquivo Nacional, que assinará o ofício de recebimento da documentação. É só apresentar o documento. Tem encadernado uma capa de couro do termo de posse. E, nele, consta a presença, na composição da mesa, o juramento que todos os presidentes da República, desde o Eduardo da Fonseca, fazem. É o mesmo juramento, é um juramento constitucional. No sentido de, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E, logo após, ele é firmado por um servidor, que dá fé de ofício, casualmente, esse servidor ainda sou eu, que assino aqui. E, na sequência, temos as assinaturas do presidente e do vice-presidente em Poçazos, na ocasião, presidente do Senado, Eunício Oliveira, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Supremo, João Dias Toffoli, produtor-geral da República, Raquel Dodd, Fábio Ramalho, primeiro vice da Câmara, e deputado Jacobo, primeiro secretário da Câmara dos Deputados. É com muita satisfação, Turanete, que passa as mãos do Arquivo Nacional. esses documentos. Obrigada, é muita responsabilidade. Vamos lá. E o recibo, assinado com a mesma caneta que o presidente assinou, toma a posse. Essa pessoa ali, você pode assinar essa aqui. Então, para encerrar, o Arquivo Nacional aproveita essa oportunidade a todos que nos assistem, para convidá-los a conhecer o acervo sobre a guarda da instituição, que possui, além de termos de posse dos presidentes da República, documentos de valor histórico dos diversos órgãos do Poder Executivo Federal, disponíveis para consulta online, à distância e presencial, na sede no Rio de Janeiro e na coordenação regional no Distrito Federal. Obrigado e boa tarde. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.